A gente comemora uma vitória, já que a gente vinha de derrota, mas agora é concentração total, porque a gente sabe que a equipe dele é uma equipe muito qualificada, mas a gente está preparado para fazer um bom jogo e sair com resultado positivo no domingo. Teixeira pelo que você vem apresentando em campo, esse é o momento de brigar pela posição de titular? Sim, a gente vem treinando, buscando a vaga no time, com responsabilidade. Sabemos que aqui o nosso grupo é um grupo muito bom, mas a gente sempre vem trabalhando para conquistar o nosso lugar. O adversário está fresco ainda na memória de vocês, fizeram um jogo no fim de semana. O que o Lucas já passou de característica do Portugal para vocês conseguirem uma nova vitória agora dentro de casa? Sim, a gente jogou contra eles no domingo, a gente sabe que a equipe dele jogou uma equipe muito fechada, jogou nos contra-ataques, mas a gente já vem trabalhando essa semana para chegar no domingo e fazer um grande jogo e sair com resultado positivo.